A CIDADE NO BRASIL 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 A A VAL A A VAL literature Mora ali pra cima é a namorada dele Vambora, vambora atrás dela. Na casa dela. Aí, dá um toque nos amigos aí. Atividade, hein? Aí, B1, atividade aqui, hein? Calma aí, morador. Tranquilidade, morador. Tranquilidade, morador. Vambora, vambora. Aí, eu acho que o Lelo tá vindo aqui pra comer aquela filha da puta, mano. Tá vendo? Ele tá vindo num sapatinho na favela pra comer ela. Eu vou matar ele. E se eu descobrir que tem alguém no bolo de mim traindo, eu vou matar geral, hein? Pô, é, patrão? Tem que saber que atividade não tá ligado, porque é o Lelo ainda não, patrão. Atividade é o caralho, meu irmão. Tinha que ter matado ele, filho da puta. Minha pistola engasgou aquele filho da puta, fugiu da favela. Hoje não apanha ele, patrão. Hoje não apanha ele. Não é comédia, rapá. Traiu a firma. Tem que morrer. Tranquilo, ô. Atividade, atividade, cabeça. Onde é que essa mulher mora, porra? Aqui, calma, calma, calma. Tranquilidade, morador. Tranquilidade. Vambora, 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 vambora. Aonde? Vambora. Quem é? Qual é, Val? É o PC. Quero trocar ideia contigo, rapidinho. Chega aí, Val. Chega aí, rapidinho. Trocar ideia contigo. Chega aí. Não, cara, não vou. Porra, filha da puta. Eu não falei pra você sair dessa merda. Porra, sua piranha. O que que foi? Cadê o Lelo? Sei. Sabe sim, sabe sim, porra. Cadê o Lelo, caralho? Fala, porra. Eu não sei, eu não sei onde é que ele tá, porra. Eu não sei. Fala agora onde é que ele tá, porra. Fala. Eu não sei. Se tu não falar, eu vou te matar. Oh, me mata. Eu tenho dois filhos pra cuidar. Eu vou matar você e os teus filhos. Cadê o Lelo? Eu não sei, porra. Caralho, filho da puta. Lelo, filho da puta! E lá qual foi, PC? Tá procurando o Lelo, neguinho? Cadê ele? Tá lá no campo sozinho, irmão. Lá perto da trave, parceiro. Ó, se tu tiver de papo torto, pra cima de mim eu vou te matar, hein. E lá qual foi, PC? Quando é que eu te dei papo torto, irmão? O neguinho tá lá sozinho, parceiro. Só te chegar. Vambora, vambora, vambora. Vai, irmão. Tranquilidade, rapaz. Vai, morre. Sai da frente geral, porra! Tá dando doce não, caralho! Vai, cabeça. Corre, cabeça. Tranquil. Tranquil. Tranquilidade, atividade. Ó, no sapatinho, no sapatinho. Cuidado com o mato. Cuidado com o mato, meu irmão. Caralho, puta que pariu. O que que ele fez na favela, aquele filho da puta, mano? A favela tá imponente. Vão matar ele, filho da puta! Cadê você, Lelo? Vambora, porra. Acabou baseadada na boca. Aí, eu quero dois vapôs na minha contenção. Dois vapôs na minha contenção. Vambora, vambora buscar o Lelo. Patrão tá bolado. Vambora, louco louco. Vambora, dois comigo, dois comigo. Vambora, vambora. Fica aqui vocês na atividade. Vambora, cabeça, no sapatinho. Vambora, cabeça, no sapatinho. No sapatinho. Vambora, esse filha da puta, hoje, ele vai chorar. Vai na frente, cabeça. Vai na frente, cabeça. Contenção, cumpadre. Atividade no mato, velho. Tu sobe aqui, sobe aqui no mato, meu irmão. Sobe aqui, filho. Caralho, eu vou matar esse filho da puta, mano. Tranquilidade. Se descobrir que tem alguém me traindo, eu vou matar a porra. Calma, calma. Aguarda, vai na frente. Vai na frente, vai na frente, mano. Tranquilo. Morador, atividade com morador, hein. Tranquilo, tranquilo, morador. Rapaziada de futebol, sai, 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 sai. Sai, porra. Sai, porra. Caralho. Sai, porra. Sai, sai. pai. Qualquer um pato que eu vou matar. Calma, 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 calma que eu vou voltar. Sai, menor. Sai, menor. Porra, sai, menor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?